O crime ocorreu na Avenida Raimundo Cantuária, bairro Socialista, próximo a uma casa de Forró, região leste de Porto Velho. Ronilson Silva de Araújo, 21 anos, foi alvejado com um tiro no rosto, tóraxas e perna. O jovem foi socorrido em estado gravíssimo por populares até a UPA Leste e depois transferido pela equipe do SAMU até o Hospital João Paulo II. O sospeito do crime, conhecido como Dente de Piranha, fugiu, tomando destino ignorado. Segundo informações da mãe da vítima, o filho recebeu uma ligação e solicitou um mototáxi e em seguida saiu de casa. Já o mototáxi relatou para os policiais de que deixou o Ronilson próximo a casa de Forró e em seguida ouviu os disparos. Porém, ele não avistou o criminoso que efetuou os tiros. Segundo a polícia, Ronilson tem passagens pelo sistema prisional por tentativa de estupro, poste entorpecente, roubo e direção perigosa. A mãe dele disse que o filho estava sendo ameaçado de morte pelo vulgo Dente de Piranha, principal suspeito. O caso agora será investigado pela Polícia Civil. As imagens são de Osinaldo Arencar e João Silva para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques. O caso agora será investigado pela Polícia Civil.